Oi meus amores, hoje eu estou aqui na loja Silvia pra mostrar pra vocês novidades para outono e inverno em 2023. Chegou conjuntinhos maravilhosos pra vocês arrasarem. Um conjuntinho mais lindo que o outro, alta qualidade, costura e tecido pra vocês. Começando com esse verde metalizado, ele é uma qualidade muito boa, gente, isso aqui é couro mesmo. Forrado por dentro, ó, 50% PU, 50% algodão, então ele é couro. Tem outras cores disponíveis dele também, outras opções de cores dele, PMG pra vocês. Ele está saindo um preço salgadinho, mas vale a pena, porque em fashion fashion você encontraria apenas a jaquetinha por esse valor. Então, conjuntinho aqui está saindo R$350, aí tem o shortinho metalizado, olha, também no couro PU. Gente, eu adoro peças em couro PU, ela não descasca, é um couro que você pode guardar aí por muitos e muitos anos e ele não danifica. Tem outras opções de cores, como eu disse pra vocês, tem o bolsinho do lado, o botão metalizado também aí na cor do conjuntinho. Tem azul, preto, branco, rosa. Maravilhoso. Eu estou apaixonada, inclusive vou comprar um desse aqui que eu não aguento. Ao lado tem esse aqui de corinho também. Vamos ver pela etiqueta. Ó, esse aqui é 100% PU, então esse aqui é couro mesmo, 100% couro. Esse aqui tá R$220. Os shorts também, cintura alta. Olhem, ó. Tem outras opções de cores disponíveis pra vocês. Loja Silvia, número 189, aqui dentro do Shopping Voucher Premium. Também tem outras opções de cores disponíveis dele. Olhem esses conjuntinhos que acabaram de chegar, gente. Ai, eu estou apaixonada pelas peças aqui. São peças lindíssimas, maravilhosas. A Loja Silvia é uma loja super conhecida aqui dentro do Shopping Voucher Premium, principalmente pela qualidade das peças. Esse aqui de tweed, o conjunto tá saindo quanto, mãe? 160 casaco e 80 saias. 160 casaco e 85 reais a saia. Ele é de tweed. Esse aqui, vamos ver aqui, 100% poliéster. A composição. Maravilhoso, gente. Olhem a sainha. Ela tem os detalhes desses botões. Tão vendo? Ela fecha do lado, assim, deixa eu ver. Ó, é botões mesmo pra abrir e fechar. Aí você consegue usar a cintura alta. Ó, a Azul tá segurando pra poder mostrar pra vocês. Olhem ela na cintura alta. Como ela fica bonitinha. Com o blazer mais alongado. A Azul falou que não é um blazer, é uma camisa. Aí tem esses detalhes ao lado, tão vendo? Nossa, muito bonito. 85 a saia e a camisa? 160 reais a camisa over. Oversized pra vocês. Aí tem os detalhes dos botõezinhos também. Tão vendo? Gente, que fofura. Amei esse conjunto. E aí, desses conjuntos aqui, qual é o preferido de vocês? É um preço um pouquinho mais elevado, mas são peças de qualidade, tá, gente? São peças aí, cara de outono e inverno 2023. Modelos belíssimos. Tem blazers em tweed também, que tá nessa faixa aí de 200. Olhem esse blazer azul, gente, que lindo. Muito bonitos os modelos aqui de blazers. Tem conjuntos, tem calça, shorts, alfaiataria, camisas, estampadas, tem lãzinhas. Essas aqui, elas tão aí na faixa de 80 a 120 reais. Olhem esse conjunto verde, gente, que lindo. Tem os detalhes da pedraria, olhem, conseguem ver? Deixa eu tirar o zoom. Olhem a pedraria. Toda em alfaiataria pra vocês também. A loja aumentou, então tem mais opções de peças aí pra vocês. Olhem. Eu tô apaixonada por essa vitrine. Comentem aí embaixo qual é o modelo preferido de vocês, desses três modelos. E aí temos alfaiataria também, conjuntos em alfaiataria. Tá aí na média de 120, 150 reais esses conjuntos aqui, tá? Olhem que tudo. Aí tem o colete em tweed. Nossa, que lindo. A Azul vai perguntar o valor dos dois pra vocês, do colete e do conjuntinho. Pra informar pra vocês. Ele é um colete todo em tweed. E aí com uma camisa branca embaixo fica lindo mesmo, ó. Que ele forma um vestidinho. Ó, ela tá com shorts embaixo, mas tem um vestidinho. Olha que lindo. 130? 130 esse. 60 o shorts. 60 o shorts, 130. Esse daqui que dá pra você usar como um vestidinho. Muito bonitinho. Aí ao lado tem esse aqui de tweed. Olhem. O blazer cruzado. Com esses botões de pérola na frente. E aí, o que vocês acharam? Eu sou suspeitíssima pra falar. De peças tão lindas como essas aqui. Conseguem ver? A beleza dessas peças. Maravilhosas, né gente? E aí como eu disse, ó. Tem muitas opções de cores disponíveis pra vocês. E modelos em tweed, ó. Esse aqui é um casaco. Aí tem verde, tem preto e branco. Tem esses aqui, ó. Preto e branco. Olhem. A Azul. Essa aqui é de promoção, gente. É de marar aqui, tá? Olha. Muita coisa legal. Olha. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto